Fala galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meus queridos, esse vídeo aqui é um vídeo informativo, é um vídeo que vai trazer alegria pra uns e tristeza pra outros. E tá num formato diferente do que a gente tá acostumado a fazer aqui no canal, né? Basicamente a gente vai deixar uma gameplay rolando de fundo enquanto a gente consegue dar as notícias da última semana pra vocês aí. Lembrando que teve um reset agora na terça-feira, o servidor ficou algumas horinhas off. E o pessoal, logo que voltou, pôde abrir o baú da semana e teve algumas mudanças bem legais que vocês vão poder conferir agora nesse vídeo. Lembrando que, se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Tamo voltando com tudo aqui pro YouTube também, postando vídeo praticamente todos os dias. E se você gostar do conteúdo, se você acha que é relevante pra ti, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal que a gente vai continuar trazendo coisas bem bacanas toda semana. E muitas gameplays divertidas aí também pra gente dar uma descontraída, né? Porque nem tudo também é correr atrás de level. Às vezes a gente tem que dar uma esfriada na cabeça e se divertir no joguinho, que é o mais importante. Só queria deixar claro, galera, que essas informações aqui eu vou fazer meio que um compilado. Eu vou trazer pra vocês um pouco de experiência pessoal que eu passei no jogo nessas semanas de Shadowlands. O que eu vi nas míticas, o que eu vi no PVP, que eu fiz bastante BG também. E aí eu vou poder comparar e passar pra vocês um pouquinho da minha visão de mundo dentro do World of Warcraft, tá? Eu vou trazer as informações da Blizzard e ao mesmo tempo eu vou falar pra vocês. Pra tentar trazer um pouco mais de... deixar um pouco mais sólido pra vocês poderem visualizar junto comigo todas essas mudanças que ocorreram nos personagens, nas classes. Mudanças no WoW em geral. Então eu acredito que esse vídeo aqui vai ficar bem interessante. E a gente vai começar justamente dando uma olhada nas classes, principalmente as classes de tanque. Que como a primeira notícia que a gente tem aqui é que as classes de tanque, agora a gente gera pessoal que joga de tanque, né? Eu tenho um guerreiro também que tá level 59 e quando eu chegar às 60 pra fazer as míticas vai ficar bem bacana. Os tanques tão gerando 10% a mais de ameaça. Ou seja, quando você chegar nos mobs, quando você for bater... Por exemplo, eu de xamã, quando eu vou burstar em um pack de mobs, se o tanque não bater um pouco antes, o tanque não consegue manter os agros. Principalmente quando tem paladino na par e esse paladino chega abrindo as asas e ele dá muito dano. Então os tanques tão suando. Aí graças a esse aumento, eles vão poder dar uma seguradinha um pouco melhor, né? Já tem tanques que conseguem fazer isso com maestria. Mas outros, esse buff vai ajudar bastante e vai com certeza deixar as míticas um pouco mais fáceis. Dependendo do grupo que você tiver. Beleza? Uma próxima classe que a gente vai dar uma olhadinha. É uma classe que eu não conheço muito, mas eu tive um pouco de experiência. Porque eu vi, eu vi em alguns casos em Arena, né? Cheguei a ver em Arena e em Ride, que é o DK. Meus amigos, o DK Unroly tava absurdamente forte. Muito forte, muito forte. Então, ele teve um decréscimo, né? Uma redução de 15% na maestria, esse Dread Blade, né? Que ele aumenta o dano dos seus minions e o Shadow Damage Abilities, que é as habilidades de dano das sombras, né? Em 18%. Então, a gente acabou que teve um decréscimo de 15% nisso aí. Cara, isso aí talvez deixe o DK Unroly um pouco mais, mais no padrão ali da moçada, né? O que que acontece? No PVP principalmente, cara, se você não tiver usando nenhum addon que ajuda você a dar tab, Esses pets do DK Unroly, cara, é infinito. Você não consegue achar o DK no meio daquela bagunça ali e cada pet bufado, infinito, te batendo horrores. Basicamente, o DK Unroly, ele faz a boa sozinho no PVP e em raids e míticas também ele tava fazendo a boa. Então, isso aqui pode ser que dê uma... traga ele pra dentro da casinha, né? Vamos torcer, mas eu acredito que vai ser justo. Isso aqui eu gostei e acho que foi uma redução bem legal. Beleza? Agora, com relação ao DK Blood, o Blood basicamente ele teve um acréscimo em tudo que ele faz na vida, né? Blood Boil, Heart Strike, Moral Hand, Death Strike, tudo teve acréscimo de 10%, 15%, 10% e 5% que vocês estão vendo aí na tela. E as habilidades, né? Pra quem joga de DK, vocês sabem bem o que que elas fazem. Eu acho que não é o intuito a gente falar das habilidades, e sim trazer a informação que essas habilidades foram aumentadas. O Blood em si é um bom tanque, principalmente se ele tiver naquele pacto do... Eu gosto muito do pacto do... Necrolord, aquela habilidade que fica uma mão fantasma batendo e puxando. Aquilo lá no PVP também é muito engraçado, porque ela consegue pegar a Hulk que tá invisível. E, mano, isso faz um estrago muito bacana, beleza? Demon Hunter Havok, que ele teve uma habilidade aumentada em 5%. O Demon Hunter é aquela tristeza, né? Porque ele era uma classe muito boa, muito forte em AOE. E aí, eu acho que a Blizzard viu que ele tava meio termo ali, ele não sabia se ele dava AOE, ele não sabia se era single... Ele nunca foi muito forte em single target, alguns Demon Hunters se destacavam, né? Nessa, lógico, depende muito do player. Mas aí a Blizzard tá tentando dar uma compensada com esse 5% de acréscimo aí. Será que é suficiente? Fica aí pra você que joga de Demon Hunter, deixar nos comentários e falar pra gente se é uma mudança bacana ou não. O Hulk, assassinato, galera. O Hulk, mano, eu acho que todos os Hugs deveriam ser nerfados infinitamente. Porque Hulk é uma classe que tem stuns, tem tudo pra utilizar na gente. Quando eles abrem, muitos Hugs estão acabando. Principalmente subterfúgio, né? Quando ele abre na gente, basicamente ele mata instantaneamente. Então, são muitos stuns. E no assassinato, ele teve... O assassinato tava um pouquinho abaixo, né? Da linha, o pessoal teve reclamando muito. O Jagan também, que é um youtuber barra streamer que joga de Hulk. E aí ele reclamou um pouco do assassinato pra mim. E... Às vezes eu tenho uma visão de jogo baseado na opinião que outras pessoas dão. Né? Além do que a gente lê, vê no Allred. Mas principalmente a gente que é streamer, a gente consegue ter uma visão do personagem de acordo com a opinião de outros... Outras pessoas. E... Realmente, o assassinato tava um pouquinho pra trás. De acordo com o que o pessoal tava reclamando. Né? E a gente não via também um assassinato topando DPS e uma mítica. Era bem difícil. Agora vamos ver se com esse aumento de 5% nas habilidades vamos ter mais gente jogando de... Eu acho difícil, né? Já que o subterfúgio tá tão bom. Mas pode ser que apareçam mais assassinatos, principalmente no PVP. Agora uma classe que eu gosto muito, vocês sabem. Eu jogo de xamã. Tô jogando de xamã nessa expansão. Recentemente, é... Eu... Dei uma bustada nele. Consegui dropar alguns itens. E tô aprendendo as mecânicas dele cada dia mais. Porque a gente quando tá jogando com uma classe só, a gente consegue desempenhar melhor a função daquela classe. E Shadowlands, até o momento, ele tá meio difícil da gente jogar com alt. Mas, basicamente, é... No caso do xamã, por exemplo, a gente consegue jogar de restauração e de elemental ao mesmo tempo. Porque ambos são... É... Tem atributos parecidos, né? Então, mesmo que falte um pouquinho aqui... Vamos dizer que falte um pouquinho em versatilidade ou em maestria. A gente consegue compensar com um haste crítico, por exemplo. É... A gente não vai deixar de curar. E o xamã tava com um boost, realmente, de cura muito forte. Eu jogava de... Tava jogando de elemental. E eu estou jogando de elemental hoje em dia. E, basicamente, quando a galera precisava pra fazer uma mítica ali, uma mítica 4 ou 5, eu tentava curar. E, realmente, eu conseguia mudar. Mesmo sem ter um lendário, eu tava conseguindo curar de xamã. Então, eu acho que, talvez, é com dor no coração, mas a gente tem que ser justo. Que todas as habilidades dele foram reduzidas em 4%. E isso... É... Foi justo, manos. Foi justo. 4% do montante grande. Quer dizer que é uma cura relativamente legal que eles reduziram. Aí, em cima dessa redução de cura, a gente ainda teve uma redução de 10% da chuva curativa. E essa é uma habilidade muito legal do xamã. Porque a gente consegue colocar no pé da galera dos mili que estão batendo no boss ali. Ela fica curando. Ela não tem cooldown relativamente alto, né? Eu acho que pode castar uma atrás da outra, dependendo da necessidade. E ela tem um boostzinho de cura. Então, a gente acabou perdendo mais 10%. Eu tô jogando de elemental, então, acredito que eu não vou sentir tanto isso, né? Nem fiz o meu lendário de healer. Mas, pra galera que joga exclusivamente xamã healer, deve tá chorando um pouquinho. Galera, eu sinto a dor de vocês. Beleza? Agora, passando pro Warlock, meus queridos. Warlock, o que aconteceu? Basicamente, os caras pegaram o Destruction e tacaram fucking 22% de dano aumentado do Chaos Bolt, mano. Nossa, meu Deus, velho. Warlock já é forte. Já é um boneco cabuloso. Já é, né? Sensacional. A galera que joga de Warlock aí simplesmente foi a delírio com essa notícia. 22% de dano no Chaos Bolt é muito... Cara, ainda mais quando você usa aquela marca lá que você consegue pôr Chaos Bolt na cabeça de uma pessoa e de outra. Aí vai sair dois Chaos Boots, ó, arregaçando. E a galera do Warlock tá muito feliz, tá muito feliz. Eu não sei até que em ponto isso impacta, porque eu não peguei muitos Warlocks na minha PT. Principalmente PT de Mythica. Eu tô achando bem difícil achar Warlock. Na raid, né? Graças a Deus, é importante você sempre ter um. Na raid que a gente fez semana passada, tinha dois Warlocks. E um tava batendo bem legal mesmo. E eu acho que... Mas eu acho que ele não tava de Destruction. Ele devia tá de... Não tava de Demo também. Ele devia tá de... Affliction. Affliction. Beleza? Eu sempre confundo o Subterfuge com Affliction. Não sei porquê. Na minha cabeça eu confundo as duas Specs. Mas uma é de Rogue e outra é de Warlock. Beleza, meus queridos? Fechamos o Warlock. Que basicamente teve um... Um buff, mas foi um buff significativo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Guerreiro. Que o Guerreiro, ele tá... Mano, o Armes, ele já tá bem forte. Se você fizer o lendário correto pra ele, né? Principalmente o Armes. Se você botar aquele lendário que se você usa... Usa Avatar, você vai rodar lá. Uma skill ativa a outra, tá ligado? É muito forte, mano. Tem um cara que joga com a gente na Guild lá. Um cavalo. Queria mandar um salve pra ele. Salve, cavalo. Seu Guerreiro tá muito padrão, velho. Na moral, dá até gosto de ver você jogando com esse boneco aí. Você bota pra atacar com ele. Você rebenta. Se você bota pra jogar de Armes também, você tá batendo muito. E relativamente, mano, isso aqui que aconteceu com ele aumentou o dano em 20% do Mortal Strike. Mas na questão de PvE, no PvP, esse dano foi reduzido na mesma porcentagem. Então ele teve um decréscimo no PvP e um aumento no PvE. Mas o PvE, eu acho que ele já tava batendo muito. No PvE, eu não sei. Não sei dizer pra vocês se isso vai realmente mudar um pouco a dinâmica das coisas. Acho que não. Acho que o Guerreiro no PvP, ele continua sendo um pouquinho, talvez, um pouco travado contra algumas classes, né? Algumas classes que tem mais burst inicial. Não sei. Eu sempre tive a impressão que Guerreiro e Xamã são classes que são fáceis de explodir no PvP. Eu posso estar errado. Mas aí cabe a vocês deixar no comentário pra falar pra mim se eu tô redondamente errado. E me ensinem, porque a opinião de vocês também é bem bacana. Beleza, meus queridos? E pra falar um pouquinho do Furi, as habilidades foram aumentadas em 5%. Mas tá difícil achar a galera que joga de Furi, hein? Eu não vejo... Cara, eu só vejo Armes e Guerreiro no Tanque. Furi, geralmente, não tem na minha PT. E é triste isso, porque o Fury, né? Fury, tô falando Furi, mas é Fury. Nyx Fury. É uma spec muito legal de jogar. Ele não para de bater. E quando você ativa o Alvoroço e as habilidades dele lá... Mano, é muito show mesmo. E poderia muito bem estar um pouco mais forte. Mas é aquela questão da Blizzard, né? Geralmente, quando uma spec tá forte, no máximo duas ali, eles deixam outra meio capada na expansão. Porque senão, um boneco ter todas as specs fortes fica um pouco complicado. Beleza, manos? Então, isso foi tudo que teve na atualização agora de terça-feira, né? A gente tá um dia depois de... Hoje é 16... Hoje... Eu até travou a língua. Hoje é 16 de 12 de 2020. Quando vocês estão vendo esse vídeo aqui. E teve algumas outras mudanças também, que vale a pena ressaltar pra vocês, com relação a raid. Agora, você que não conseguiu montar uma PT normal. Você que falou, cara, eu não consigo PT pra poder fazer raid. A galera não aceita o meu item level. Agora você pode ir lá, apertando a sua tecla I, colocar em raid, buscar raid. Você vai poder encontrar os três primeiros bosses pra você fazer. E vai dropar um item level, não vai ser tão alto, né? Quanto uma raid normal. Mas vai ser relativamente legal pra você se equipar. E basicamente, você vai conseguir também aprender um pouquinho da luta. Pra você não chegar cru na normal. E quem sabe, na heróica futuramente. É bem bacana. Vale a pena fazer também. Isso conta se você for olhar seu char lá no All Red. Vai aparecer as raids feitas, né? Aparecem todas as dificuldades. Então, eu já tô fazendo normal com a galera da guild. Mas eu vou fazer também do raid finder, só pra deixar preenchidinho. Porque é bacana. Vale a pena. E dá um goldinho, né? Duzentos e pouco de gold. E acho que fica bacana. É... E... Outra coisa que liberou também essa semana. É que agora as guilds vão começar correndo loucamente atrás do World First. Né? Pra descobrir qual que é a guild mais potente. A guild mais rápida. A guild mais entrosada. Pra poder zergar o último boss da raid do castelo de Natria mais rápido. Então, a gente vai acompanhar isso aí. E quem sabe eu traga pra vocês alguma narração. Eu quero... Eu tô pensando em fazer alguns tipos diferentes de vídeos. Então, provavelmente eu posso pegar algum vídeo da galera rushando. E trazendo mecânicas novas. E tentar narrar aqui no canal pra vocês. Pode ser uma boa. E eu vou acompanhando também. Tô na torcida aqui. Vamos ver qual que vai ser a guild que vai trazer novos... Novos padrões aí de meta pra galera poder copiar, né? Porque muitas vezes a gente acaba... É... Olhando o que que essas pessoais... Essas pessoas... Essas pessoas... Essa galera. A gente olha o que que essa turma faz e tenta se espelhar. Mas com um pouco menos de habilidade. Beleza? Outra coisa que foi liberado, meus queridos. Mas na verdade não é uma coisa boa. O pessoal tava falando muito a respeito de... Ah, hooligans. Mas joga de healer. Aproveita que o seu xamã tem spec de healer. E vai de healer em Torgast. Aí eu falava... Mano, ah, não é possível. Vale, healer tá desse jeito. Eu nem cheguei a testar. Eu nem cheguei a testar. Eu falei, cara, eu vou testar. Eu fiz o grau 5. Agora eu ia fazer o grau 6. Eu ia falar... Ah, vou botar de healer, né? Provavelmente vai ser mais fácil. Mas a Blizzard foi antes. Ela percebeu que a galera tava fazendo de tanque de healer. E os caras deram aquele nerfzinho. E agora quando você fizer de tanque, os bichos vão dar mais dano. E quando você fizer de healer, os bichos vão ter mais vida. Porque, teoricamente, você não vai morrer. Mas você também vai demorar pra poder matar eles. Então, acabou que deu uma balanceada, né, manos? Então, vamos ver até que nível que vai valendo a pena pra você fazer com essas specs alternativas. No caso, acho que DPS... Principalmente DPS, no meu caso, um xamãzinho que consegue sumonar um golem. Um warlock que consegue botar um voidzinho pra tankar. Um hunter que consegue botar um pet. Tá mais tranquilo de fazer do que, por exemplo, um hug. Uma outra classe que ela tem que se expor e não tem tanto sustain, né? Então, vamos ver como é que vai ser. E também queria convidar vocês a deixar nos comentários aí o que vocês estão achando de Torgash. Como vocês estão fazendo com seus bonecos, respectivos bonecos. Porque tem muita gente que tá falando que tá fácil. E uma galera que tá falando que tá difícil. Então, queria saber a opinião de vocês, beleza? Agora, lembrando que a torre a gente vai poder fazer até o grau 8. Mas talvez não compense, né? Porque quanto mais você sobe o andar da torre, menos cinza ela vai te dar. E vai depender da sua urgência pra você poder fazer um lendário de um spec. Ou dar upgrade no lendário que você já tem, 190. Pra poder subir o item level dele pra 110. 110? 190 pra 210, perdão. Beleza? E agora também, o renome vai até o grau 11. Lembrando que vale muito a pena você fazer as quests do renome. É uma coisa tranquila, é bem rápida. Se você for lá em Oribus, você já consegue pegar duas missões lá do NPC. Se eu não me engano, a dungeon que tá lá é Torres da Ascensão. Então, você faz duas míticas zero dela. Já vai contar, aproveitando que já vai contar pra missão semanal. Que a missão semanal é fazer quatro míticas. Você vai pegar um item 213. Você aproveita, faz essas duas torres de ascensão. E já acelera o seu progresso. Lembrando que fazer também as diárias de Torgast. As diárias do seu pacto. E tudo isso também engloba pra você ter um bom desempenho durante a semana. Eu tô nessa correria. E basicamente, tudo que aparece pra mim, eu tô tentando fazer. Mas só que eu tenho um probleminha que eu gosto muito de fazer masmorra mítica. Eu tô tentando encaixar em um PVP, fazer bastante BG. Pra subir meu level de honra. Que infelizmente tá 24. 25. Vai ter um bônus lá, vou ganhar um título. E tem gente que eu conheço. Eu tava conversando com o Jagan. O Jagan falou pra mim. Hooligans, meu level tá mais de 100 de honra. Eu falei, meu amigo, o que eu tava fazendo esse tempo todo? E agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Vamos ver em quanto tempo eu vou conseguir upar isso, né? E pegando itens PVP. Dando upgrade. Tendência é colocar os itens no grau 7. Mas aos poucos a gente vai fazendo isso. Beleza, meus queridos? Então, pra finalizar esse vídeo aqui. Eu queria mostrar pra vocês. Lembra que na última expansão do BFA. Eu fazia vídeos abrindo os baús semanais? Então, com essa semana eu fiz com o meu xamã. Eu fiz um baú de raid. Que precisava matar 3 bosses. Eu fiz todos os de mítica. Lembrando que a mítica mais forte minha foi uma mais 7. E a mais fraca foi uma mais 2. Então, a gente pode escolher entre esses itens. E eu também fiz um baú que é de honra. A gente farma honra em BGs, essas coisas. E aí a gente vai ter um item também que a gente pode pegar de PVP. Lembrando que vem mais versa. Itens de PVP são com mais versa. Pra você poder se curar mais. Pra você tomar menos pancada. E algumas classes como o xamã também se beneficiam. Da versatilidade pra poder dar um dano. Então, pra mim até que tá legal, cara. Tô conseguindo explodir uma galera no PVPzinho aí. Beleza? Então, fica aí o vidinho da gente podendo... Na verdade eu vou continuar aqui, né? Pra vocês eu nem vou cortar nem nada. Mas na edição eu vou fazer isso. Então a gente vai abrir o nosso baúzinho. Agora vocês vão ver o que eu vou escolher. E basicamente eu vou falar pra vocês o porquê. Eu escolhi também essa arma. Bom moçada, e agora que a gente viu todas as atualizações, né? Todos os hotfics da semana aí. Tudo que mudou a respeito das classes. A gente vai dar uma olhada nos nossos drops do baú. Da primeira semana do Shadowlands, né? Agora acabou de liberar o nosso baú. Nosso primeiro baú. E... Torçam por nós, galera. Pra quem não sabe onde que faz pra pegar esse baú aqui. Onde que vai aqui em Oribus, né? Que é a cidade principal. Basicamente, né? Você vai vir pra cidade aqui no meio. E você vai vir aqui nessa salão da contenção. Aqui tem um negócio gigantesco aqui pra você poder pegar os seus baús. Só venham, peguem seus baús. Peguem a quest semanal e sejam felizes. Lembrando que essa semana, meus queridos, a quest semanal é nada mais, nada menos. E fazer quatro masmorras no modo mítico, mano. Isso aqui é uma coisa muito boa de se fazer, né? Porque todo mundo tá querendo pegar gear. Então, basicamente, você vai fazer pra poder pegar seus gears. E, ao mesmo tempo, você vai pegar um item 213. 213 é um item que, basicamente, ele é melhor que todos os outros meus aqui, né? Eu tô usando as arminhas de PVP 184. Eu tô 186. Então, 213 vai fazer uma diferença violenta. E é só fazer quatro masmorras míticas. Mas, independente se você termina no tempo ou não, façam o que é muito importante. Vou deixar a pegada aqui já. E, mano, os baús. Tá um falatório aqui, né? Todo mundo pegando seus baúzinhos. E o baú, não sei se vocês já viram. Basicamente, agora a gente pode escolher o nosso tipo de recompensa. Vamos abrir aqui? Meu Deus, o que aconteceu? Olha o tanto de coisa, meus queridos. Essa semana, a gente conseguiu fazer os três primeiros bosses da raid. A gente fez, a gente penou um pouco pra poder fazer esses bosses. Mas, a gente conseguiu. Aí, o pessoal da guild conseguiu pegar, pelo menos, esse primeiro item aqui. Dos outros itens, as míticas a gente fez, né? Por mais que não tenha ficado tão bom. O máximo foi um 213 que a gente conseguiu aqui. Os outros vão diminuindo um pouco o item level. Mas, meus queridos, eu acho que... Só de olhar aqui, esse cajadão já tá sinistro, hein? O Wank é versatilidade e maestria. Mas, daqui a pouco, a gente olha os itens. Vamos só dar uma olhadinha aqui embaixo. O que veio pra gente também? E aí, que a gente fez o PVP, eu fiz bastante areninha pra poder pegar um pouco de honra. Tô tentando dar uma formada no PVP também pra gente poder bater, pegar versatilidade, se curar mais, bater mais na galera também. Porque o Xamã é uma das classes que se beneficia bem diversa, né? Então, por exemplo, você pode pegar o seu... Por exemplo, as duas armas que eu coloquei aqui. Eu comprei elas PVP com honra e eu fui upando até o grau 5. Porque eu não tava conseguindo dropar arma. E aí, basicamente, ela tá 184. Deu uma ajudada. Porque eu tava utilizando um cajado. Eu acho que eu nem tenho ele mais aqui na bag. Mas eu tava utilizando um cajado muito ruim. Meu DPS tava sofrendo muito por conta disso. Basicamente, virou essas. Mas agora é que... O que que é isso aqui, gente? Vincule-se ao ser recolhido. Estilhaço da Orb tomando o estige dele para si. Ah, é pra pegar negócio de estige? What? What? Então, guys, o que que acontece? A gente vai ter que escolher uma recompensa. Eu queria muito que fosse uma recompensa por local. Mas, infelizmente, eu acho que é uma recompensa só do baú, né? Porque no BFA era uma recompensa só. Agora, basicamente, a gente vai pegar uma só também. Mas que decisão difícil, hein, meus meninos? Que decisão difícil. Eu poderia pegar um escudão 200. Vamos ver os atributos do escudo. Aceleração e maestria. Maestria no Xamã, ela ajuda pro K. Mas eu tô bem de maestria, cara. Tô com 26% de maestria. Ah, o cajado que veio, ele é 213. É uma arma muito poderosa, muito forte. E 320 de intelecto. Show demais. Ah, eu só apertar... Eu não preciso, né, fechar pra abrir. É só apertar um shift aqui. Eu consigo ver os outros itens. E, basicamente, vai melhorar bem, cara. Um cajadão. Só que eu vou... É, versatilidade eu perderia. Ah, se bem que não, cara. Se bem que a versa... Esse cajado aqui, ao mesmo tempo, ele vai ser bom pro PVP. E ele vem com uma... Nossa, cara. É bem forte, né? Bem forte, manos. Eu gostei bem desse item aqui. É uma arma, né? Querendo ou não. É uma arma. E eu acho que vai mudar muito o nosso dano a partir delas. Nossa, veio... Nossa, queridos. Veio com engaste, mano. E aí, agora que pega, né? Esses dois itens aqui eu não vou pegar, não. Porque é 200 pra um 84. Aqui, 210. Uma botinha. Eu queria que tivesse vindo uma ombreira. Sabe por quê? Porque eu quero fazer um segundo lendário. E aí, quando eu fizer o segundo lendário, que vai ser o bis pra masmorra... Pra masmorra, não. Perdão. Pra raid. Que é o que, quando você usa o choque terreno, você tem mais 20% de dano de estouro de lava. Que é pra single target, né? Eu queria fazer. Então, se eu pegasse algum item que fosse ombreira, eu já colocaria no lugar desse lendário aqui. Porque a gente não pode equipar dois lendários. E aí, eu colocaria em algum outro lugar o bis. Mas a gente não vai poder fazer esse swap por enquanto. Porque não dropamos uma ombreira. Vamos ver se a gente tem uma sorte de pegar na quest semanal aqui. Vai ser bem bacana. Mas, mano, desacredito eu que vamos pegar uma arma. 200... Cara, a arma vai ser muito violenta pra gente. O ruim é que é um cajado, né? Eu vou parar de usar o escudão. Aqui, 200 por 200. Eu acho que o torso não vale a pena. Versa. Versa e maestria. Eu perderia a aceleração. E o xamã nunca é bom se perder a aceleração, né? Aqui nas armas eu não perco a aceleração. Então, eu acho que tá... Cara, eu acho que tá muito massa. Essa arma... Não, mano. Vai ter que ser arma. Ó, a gente vai poder pegar... O que é isso? Eu posso quebrar os itens? Ó, eu vou selecionar a recompensa. Beleza? Selecionei o cajado. 213. Eu tô com medo de fazer. Porque, é... E o medo de errar? Primeira vez que eu tô fazendo. Meu Deus. O que que veio aqui? Veio uma pedra-chave pra gente. Uma pedra-chave de 6. Salão da expiação. Veio a bengala. Veio uma bengala pro véio, né? Tinha que ser uma bengala. O bom é que ela vai ser boa pro PVP também, cara. Ô, 213. Puma arma. Vamos equipar. Vamos pra 190 de item level. Rapaziada, valeu a pena o nosso baú. Deu bom, hein? Chegamos a... Cara, como é que pode? Como é que pode? A gente tava... Ó, vou equipar aqui. Beleza. 186. A diferença é que uma arma 213 subiu o nosso item level pra 190. E o bom é que eu vou poder usar ela no PVP por conta da Versa, que eu não perco. Ó, estamos com... Eu perdi bloqueio, né? Porque o escudo me dava bloqueio também. Só que, caras, eu acho que ficou muito bom. Muito boa. Muito bom esse swap. Ah, agora a gente pode entregar a missão aqui. O que precisa, camarada? Vamos pegar a insígnia. Olha, lembrança dos elementos profundantes. Olha, a gente já pega um lendário disso aqui. Você receberá... Concluir missão. Restaura a seguinte lembrança do entalhador de runas. Estouro de lava. 7% de chance de ativar ascendência por 6 segundos. Olha, esse lendário é legal. Mas ascendência... Eu acredito que... Ascendência, guys... Eu não sei se no PVP está funcionando tão bem. Mas eu acho que o talento do xamã da hora é o Guardião da Tempestade. O Guardião da Tempestade está fazendo muito burst. Muito burst. Tanto na raid quanto no... Nas míticas. E no PVP também, se você pegar um cara distraído e você estiver burstado, você consegue sumir com ele muito rápido. Manos, foi isso. O nosso baú. Longe demais. Eu vou até clicar aqui de novo pra ver o que acontece. Nada. Agora a gente resetou as missões e a gente tem que fazer tudo de novo essa semana. Lembrando que quinta-feira vamos fazer em live mais três chefes pra gente poder ver uma recompensa disso aqui. As míticas não precisa nem falar que a gente faz direto. Então, vamos pegar a missão. Vamos fazer todas as míticas. Tentar melhorar a nossa recompensa, né? Porque na outra semana a gente estava com um pouco de medo fazendo mais dois, mais quatro. Essa semana a gente vai tentar subir um pouco mais. Lembrando que os afixos mudam, então a gente vai ter que se adaptar. E hoje em PVP, eu vou continuar fazendo PVP. Tô fazendo bastante BG e eu quero acertar o meu xamã na arena pra ele poder ficar bem interessante, bem legal. Ele já tá deletando os inimigos, né? Se eu combar lava burst e procar o que tem que procar, graças ao talento onda primordial aqui dos necrolords, a gente tá conseguindo dar um dano considerável, meus queridos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu gostei muito dessa arma, ficou muito estilosa na boa. Ficou diferente, né? Ficou, ó. Combinou, combinou com o nosso xamãzinho. E espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. É um vídeo sem câmera, talvez um vídeo um pouco mais sério, mas ao mesmo tempo informativo. E eu pretendo fazer mais conteúdos assim aqui pro canal, porque eu acho que é o que tá faltando, talvez, né? A gente faz bastante conteúdo se divertindo, fazendo nubices. Mas ao mesmo tempo a gente pode trazer um pouco de informação também e conteúdo que agregue pra nossa comunidade. Beleza, meus queridos? Muito obrigado mais uma vez pela presença, por terem assistido o vídeo. E lembrando que segunda, quinta e domingo teremos lives na roxinha. E os outros dias a gente vai gravar vídeos pra postar aqui no YouTube. Então não se preocupe porque a gente não vai deixar de lado. Vamos voltar com força total. E começo do ano tá chegando e a gente vai arrebentar no Shadowlands. Beleza, meus queridos? Tamo junto. Forte abraço pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!